olá pessoal bem vindos ao meu canal minhas plantas hoje vou fazer um repelente caseiro de cintronela com cravo os dois têm a função de repelente espantando os mosquitos da dengue da chikungunya e zika e outros causados por mosquitos se inscreva aqui no canal acione o sininho de notificações para que eu possa mandar novos vídeos curta e comentem para fazer o repelente tem que ter o álcool esse álcool aqui é 92% tem que ter um óleo corporal um óleozinho a cintronela um pouquinho de cravo da índia um vidrinho vazio um funil e um coador para coar a primeira etapa vocês vão botar a cintronela picada dentro do vidro de álcool de meio litro você enfia lava a cintronela coloca tudo aqui dentro isso é muito bom para quem vai fazer trilha tem problema de alergia mesmo mosquito pica né para aqueles calumbo enorme depois vocês vão colocar escravo da índia coloca o cravo da índia deixa eu botar o restante do álcool que eu tirei você deixa aqui em fusão de três a quatro dias uma vez por dia vocês sacode depois vamos fazer a segunda etapa a gente vai deixar no lugar escuro que não bata muita claridade que não bata sol ele vai ficar de três a quatro dias ele vai mudar de cor vai ficar mais escuro o álcool o capim vai esbranquiçar depois vocês vão ver a diferença pessoal olha só vou botar o óleo corporal agora aí vocês mexem aí eu vou coar ele pega o funil aí pessoal ficou e com cheiro agradável se você não tiver a planta cintronela esse capim aqui vocês podem estar comprando nessas perfumaria na farmácia o óleozinho corporal de cintronela que também faz o mesmo efeito vocês vão estar passando no corpo na parte da manhã e na parte da tarde tá então é isso pessoal vou ficando por aqui se inscreva no canal minhas planta acione o sininho de notificações para que eu possa mandar novos vídeos para vocês curtam compartilhe com seus amigos e até breve beijos tchau 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 tchau